Ser jogador de futebol é o sonho de qualquer criança, mas na maioria das vezes são poucos que conseguem realizar. Uns por condições financeiras, alguns por falta de oportunidades e já outros vão longe, mas às vezes a idade vai chegando e os clubes já não querem mais. Até porque hoje é apegado dos times a fazer dinheiro com as categorias de base, então é muito mais vantagem para eles escolher a molecada mais nova. E aí quando o cara é procurado pela polícia internacional e estreia profissionalmente como capitão aos 60 anos de idade? É, provavelmente você nunca viu isso, mas aconteceu de verdade. Então nesse vídeo você vai ver detalhes dessa estreia maluca, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal. Rony Bruswick é uma das figuras mais conhecidas do Suriname, país que faz fronteiras com os estados do Pará e Amapá no Brasil. Uma vida bem louca, ele tem 50 filhos e é procurado pela Interpol. Bruswick é vice-presidente no Suriname e é adorado pela população local. Tem o apelido de Robin Hood no país. Rony distribuiu o que ganhava em seus roubos para a população, às vezes atirando dinheiro até mesmo de seu helicóptero. Além disso tudo, ele é dono do Inter de Moego, time pelo qual ele estreou como titulado a partida. Bateu o recorde no futebol mundial. Aos 60 anos de idade, ele se tornou o jogador mais velho a atuar no futebol mundial. A partida marcou a estreia da equipe na competição, que é equivalente à Copa Sul-Americana da Confederação que reúne os países da América do Norte, Central e Caribe. O campeonato é o segundo mais importante do continente. Apesar da forma física longe do ideal, Bruswick aos 60 anos de idade aguentou jogar até os 53 minutos do segundo tempo, mas viu seu time ser goleado por 6 a 0 para a equipe do Olympia de Honduras. Ele foi ousado, entrou como atacante e capitão. Em relatos da imprensa de Suriname, o técnico do Inter de Moego afirmou que Rony solicitou jogar por apenas 15 minutos. No entanto, ele não quis sair e permaneceu por 53 minutos. O problema veio logo depois, com o vazamento de um vídeo no qual o Bruswick aparenta estar distribuindo nota de dinheiro aos atletas visitantes, o que motivou entusiasmo e aplausos da equipe de Honduras. A Federação de Futebol recebeu duras críticas e ficou extremamente preocupada. Os organizadores da Liga resolveu excluir os dois times do campeonato, exclusivamente pelo vídeo. Em seu perfil oficial no Facebook, Rony Bruswick afirmou que presenteou os rivais por apenas gratidão. Abre aspas. Depois de uma consulta com o técnico, eu recompensei o time de Honduras. Eu apenas recompensei os jogadores por gratidão. Vou continuar comprometido com a valorização do esporte. Fecha aspas. Escreveu Bruswick. Atual vice-presidente do país, procurado pela polícia internacional, pai de 50 filhos, dono de um clube no país, responsável por escolher os dois times da Liga e jogador profissional aos 60 anos de idade. Que história de vida maluca. Isso dá um filme. Então é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho